E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo e a primeira notícia é do Cruzeiro. O Cruzeiro confirma conversas para contratar atacante Marcelo Moreno. Patrocinador do clube diz que negócio está bem adiantado. O Cruzeiro confirmou que mantém conversas para contratar o atacante Marcelo Moreno, conforme revelado aí pelo Supersportes no sábado. Interlocutor do núcleo dirigente transitório com o departamento de futebol do clube, Carlos Ferreira Rocha, falou sobre o interesse no jogador em entrevista à Rádio Tatiaia neste domingo, antes do clássico contra o América. Tem conversas, a gente está em negociação, mas ainda há muitas coisas para acontecer. Vamos aguardar, não criaremos expectativa em cima disso, porque é prematuro fazer isso. Mas ele é um ídolo da torcida, todos nós queremos, então vamos torcer. São palavras dele galera, não minhas. A respeito dos moldes na negociação, Ferreira preferiu não dar detalhes, mas garantiu que Moreno deseja fazer parte do processo de reconstrução do Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil e na Série B de 2020. Cara, se o Marcelo Moreno quer fazer parte, quem é o time chinês para negar isso a ele nessa atual situação que o país se encontra aí pelo coronavírus. Clube nenhum aí vai segurar jogador não, o jogador não pode ficar nem no país. A questão da costura financeira, eu prefiro não entrar nesse mérito, até para não atrapalhar as negociações. O Moreno quer um pouco de sigilo nisso. Vamos aguardar e respeitar a vontade do jogador. Ele quer estar com a gente, quer fazer parte da reconstrução. Estamos esperando ele para ajudar a subir para a Série A, ser campeão mineiro. Enfim, vai nos ajudar na reconstrução aí. São palavras dele. Já o empresário Pedro Lourenço, que acompanhava aí Carlos Ferreira na entrevista à Rádio Tatiaia, mostrou-se bastante otimista com relação ao desfecho positivo. Segundo ele, a contratação de Marcelo Moreno está bem próxima de ser concretizada. Palavras dele aí galera, se depender de mim, ele está aí na segunda-feira. Tenho conversado com ele, é amigo nosso, está bem adiantado. Disse o proprietário aí do supermercado BH, patrocinador master aí do Clube Celeste. Galera, se eu falei no último vídeo, galera, não se iludam aí com o Marcelo Moreno. É uma negociação difícil e tal. Hoje eu falo para vocês, se iludam, se iludam e muito com o Marcelo Moreno, porque ele está chegando em BH muito em breve. Ele está mais perto do que a gente imagina, cara. Eu fui no Instagram dele e é muito fácil você achar fotos do Cruzeiro. Ele marcando quinta-feira, ele marca TBT, ele marca foto vestindo a camisa do Cruzeiro. Ele é um torcedor celeste, entendeu? Ele posta foto com o Júlio Batista aí de 2013, posta foto do campeonato dele, fala do seu melhor momento, fala do carinho que ele tem com o Cruzeiro. Ele vai voltar para o Cruzeiro. Está muito nítido isso aí, está claro. Moreno, de 32 anos, defende o Tianjun Everbright da primeira divisão da China. De acordo com a informação escolhida pela reportagem, ele está aí receoso com a epidemia do coronavírus, que causou centenas de mortos no país asiático. E por isso, mostrou-se propenso a tentar a liberação de seu clube. Para contratar Marcelo Moreno, o Cruzeiro dependerá de aporte do supermercado BH, que já não pretende extrapolar o teto, já que o Cruzeiro não pretende extrapolar o teto, gasto definido para 2020. Tal como fez com o goleiro Fábio, o lateral direito Edilson, o zagueiro Léo e o meio Robinho. Em 2008, Moreno trabalhou com o técnico Adilson Batista no Cruzeiro. No primeiro semestre, disputou 19 jogos e marcou 15 gols, desculpem galera, sendo vendido em maio ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 9 milhões de euros, cerca de 23,5 milhões de reais. A Raposa ficou com 40% do valor da negociação, por volta de 9,4 milhões de reais. Em 2014, o Boliviano voltou a jogar pelo Cruzeiro, dessa vez emprestado pelo Grêmio, que havia adquirido 70% de seus direitos ao Shakhtar por 6 milhões de euros, em dezembro de 2011. Na segunda passagem, pela Toca, ele registrou bons números, 24 gols em 57 partidas, e conquistou o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro do ano. Por mais três anos, Marcelo Moreno foi o artilheiro estrangeiro da história do Cruzeiro, com 45 gols em 93 jogos. Somente em 2018, que foi superado pelo Uruguai Arrascaeta, com 50 gols em 188 partidas. O carinho do jogador é muito grande. Marcelo Moreno nunca escondeu o carinho pelo Cruzeiro. Em agosto de 2019, ele esteve em Belo Horizonte, onde frequentou o Mineirão para assistir aos jogos do time e concedeu entrevista a emissoras de rádio, como Itatiaia, TV Globo e várias outras emissoras. Nessas oportunidades, ressaltou que estaria disposto a fazer parte, fazer um contrato dentro da realidade do futebol brasileiro para regressar ao clube pelo qual viveu a melhor fase da carreira. Vale lembrar que hoje o Marcelo Moreno na China vive um grande momento. Em dezembro, o atacante curtiu uma publicação do Cruzeiro no Instagram que noticiava o afastamento do Meio Thiago Neves. Na ocasião, o gestor de futebol Zé Perrella considerou falta de profissionalismo do Camisa 10 ao comparecer a um show de pagode enquanto a equipe estava perto de ser rebaixada a Série B. Em sua conta no Instagram, Marcelo Moreno ainda postou um vídeo enigmático nos stories, na qual fez algumas afirmações que eu prefiro não falar, que tem um palavreado aí no final que eu não posso falar aqui no YouTube. Já nesse sábado, pouco depois de o interesse do Cruzeiro em sua contratação se tornar público, Moreno publicou nos stories aí no Instagram uma foto com a camisa celeste. O Moreno não esconde em nenhum momento que vai fechar com o Cruzeiro. Está muito perto, mais perto do que a gente imagina, galera. Em sua conta no Instagram, Marcelo Moreno ainda postou um vídeo aí, como eu falei. Eu falei que não posso falar algumas palavras, mas eu vou tentar resumir. Rapaziada, tem coisas que acontecem, querendo, né? No futebol, principalmente, tem muita gente que é cara de puh pra puh, né, velho? Falou aí sobre o afastamento do Thiago Neves. E aí parecia estar muito indignado, né, com o que o Thiago Neves fez com a atual situação do Cruzeiro. O Adilson Batis também aprova aí, Marcelo Moreno no Cruzeiro. Espera um desfecho aí do negócio em breve. Adilson aí aprova investido do Cruzeiro no atacante Marcelo Moreno do Tianjin Everbright da China. Esperando o desfecho do negócio. Ele relembrou que treinou o Boliviano em sua primeira passagem como treinador no clube em 2008. E também falou algumas palavras. Eu aguardo a gestão concluir a negociação. Eu lembro que o treinei, era menino, em 2008. Ele e o Guilherme. Doze anos depois, né? O que você acha dele? Perguntou a uma repórter. Concordo que ele é um bom jogador. Depende da direção. Eu apenas dou o treinamento. Frisou a Adilson aí que eu discordo muito. A Adilson tem que participar das negociações também do Cruzeiro. Participar dos jogadores que vão vir do Cruzeiro. Ligar, fazer ligações e tudo aí. Porque é o papel mais importante aí do que apenas ir no campo aí e treinar os jogadores. A Adilson Batista foi consultado pela diretoria sobre a possibilidade da contratação do atacante. E deu um sinal positivo aí para o retorno do Boliviano, cara. Agora, o Marcelo Moreira deve reduzir bastante o salário dele. E o Cruzeiro, acho que o Cruzeiro vai sim passar um pouco aí do teto de 150 mil. Mesmo sem contar com a ajuda dos supermercados. Porque é o seguinte, com o Rodriguinho, o Cruzeiro extrapolou um pouco o teto salarial. Aumentou o salário acima dos 150 mil. O Rodriguinho mesmo assim recusou. Acredito que o Cruzeiro vai extrapolar um pouco acima dos 150 mil. E o restante aí da negociação deve sim envolver aí o supermercados BH. Que deve cobrir o resto aí que o Marcelo Moreira vai vir. Não sei se o Marcelo Moreira vai rescindir um contrato com a China. Que é possível rescindir um contrato aí com o time chinês. E vir jogar aí com o Estado Livre. Ou vai pedir um empréstimo de uma temporada ou uma temporada e meia aí com o Cruzeiro. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Deixe aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative aquele sininho lá para não perder nenhum vídeo. Divulgue esse vídeo aí com seus amigos aí para ele não perder essa informação. E até o próximo vídeo aí do canal Camarote Esportivo. Foi um prazer, viu? E aí E aí Obrigado.